Vamos conferir mais um Tona Bronco. O Mazinho mostra pra gente o entulho que a Prefeitura deixou na rua Santa Isabel, Avenida Agrícola Paz de Barros, localizada no bairro Santa Isabel. Mostra aí. Aqui é o Mazinho do bairro Santa Isabel. Vim te mostrar o descaso com a Prefeitura, com nós moradores aqui. Em vez dele tirar o lixo, o entulho, ele mandou, foi patrolar a rua aqui, dar uma enganada na gente aqui. Isso aqui a gente não quer, a gente quer que tire o lixo, ficar bonito o bairro. Mas o que eles fizeram? Fizeram um patrulhamento aqui. Isso é um descaso. Eu não estava aqui na hora que o patroa estava passando, mas eu estou te avisando aqui. É o Mazinho do bairro Santa Isabel, rua Santa Isabel com Agrícola Paz de Barros. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá esclareceu que estão realizando serviços diferentes no local. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Obras Públicas atuou com o serviço de patrulhamento na via. E o serviço de limpeza urbana é executado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que também já agendou uma ação na região. Ressalta ainda que todo o lixo existente no local é fruto de descarga irregular. Já, neste ano, o bolsão de lixo já foi limpo, porém, os mesmos atos ilegais voltam a ser praticados numa ação do município.